Pronto, professor. Eu fiz o que o senhor mandou e agora eu vou revisar os... Não, 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 não. Esquece isso agora. Eu já soube que andam dizendo que o apartamento da Luísa eu estou comprando pra você. Ai, não se preocupe. O senhor e eu sabemos que isso não é verdade. Mas não é justo. Estão manchando o seu nome e eu não vou permitir. Não é a primeira vez que acontece isso. Eu já estou cansada de brigar. Mas eu não vou ficar sem fazer nada. Por favor, professor, esquece. Olha, esses boatos não me atingem. O que me faria mal é se o senhor pensasse que eu sou capaz de aceitar uma coisa assim. De maneira nenhuma. Eu te conheço. É. Talvez o senhor me conheça melhor do que ninguém. Eu jamais aceitaria ter um amante. Além do mais, o que dizem é impossível. O senhor já deixou muito claro a distância entre nós dois. Bom, Teresa, eu... Eu entendo. Que digam o que quiserem. Não teria nada de mais se o senhor me... Bom, eu quero dizer... O senhor é solteiro. E você também. Eu te garanto que se comprasse um apartamento para você... Em primeiro lugar, não seria um apartamento. E sim uma casa. A melhor. E em segundo lugar... Seria porque eu me casaria com você. O que você... O que o senhor disse? Teresa. Você e eu... Somos solteiros. Livres. E poderíamos nos casar sem nenhum problema. Mas é claro. Não teria nada de mais. Pelo contrário. Eu acho que qualquer mulher se sentiria orgulhosa... Feliz, emocionada de se casar com alguém como o senhor. Você realmente acha isso? Mas é claro. O senhor é um partidaço. Ai, perdão. Talvez não pegue bem eu dizer isso. Mas é a verdade. Aliás, eu não entendo por que não estar casado. Teresa, o que acontece é que eu estou esperando... Passar um tempo para poder... Ai, é a Paloma. Eu sei. Eu imagino que não seja fácil. Ela foi o amor da sua vida. E às vezes uma pessoa faz tanto mal para a gente... Mas a gente não consegue esquecê-la. De maneira nenhuma, Teresa. Eu deixei de pensar nela definitivamente. Graças a você. Não. Eu não fiz nada. Bom, eu fiz. Eu menti para aquela mulher e disse que o senhor era... Meu marido. Eu agradeço por me perdoar por isso. Me permitir continuar a seu lado. Eu me refiro a cumprir o acordo que há entre a gente. Depois de tantas fofocas... Acredite, eu quero respeitá-lo até o final. Eu também. A única coisa... Que me preocuparia é que esse burrato de que... Há um caso entre o senhor e eu chegasse... Aos ouvidos dos meus pais. Eles... Não entenderiam. Se eles achassem que tem alguma coisa entre a gente... Eles levariam um susto. Não vou permitir que fale mal de você... Quando a única coisa que fez foi me ajudar a conseguir um apartamento para a Luísa. Ai, por favor, professor. Deixe as coisas como estão. Na verdade, não vale a pena. De maneira nenhuma. Agora mesmo eu vou conversar com o Rubens. Eu agradeço que queira me defender. Mas como dizem... Explicação não pedida manifesta acusação. Do que está falando? Como o senhor disse... Eu estou solteira e livre. Igual ao senhor. E se alguém achar que o senhor pode se interessar por mim... Para mim seria... Uma honra. Desculpe. Estou interrompendo alguma coisa importante? Não, não, não. Imagina. É que... Como você pediu que eu trouxesse seu telefone... Para a Tereza te ensinar a usá-lo? Ah, é. Obrigado. Bom, com licença. Então eu vou mostrar como funciona. Não vai atender? Deve ser coisa do trabalho da faculdade. Ah, então vai. Já devem estar te esperando. Eu posso fazer mais tarde. Deixa eu te ensinar. Não, não, Tereza. Vai fazer o seu trabalho. Amanhã nos vemos. Amém. 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 Essa hembra se dá anos Essa hembra não quer